Música Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta segunda-feira, dia 9 de agosto. E seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 acontece nesta segunda-feira aqui em Poços de Caldas. De acordo com a Prefeitura, pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 17 de maio estão aptas para completar um esquema vacinal a partir de hoje. A vacinação acontece no atendimento a pé, na sala de vacinação do Espaço Cultural da Urca, das 8h da manhã às 5h da tarde, também no formato drive-thru. Além das UBS Sul, Leste Jardim Cautrin Clube e PSF do Parque Esperança II, das 8h da manhã até as 3h da tarde. Segundo a Prefeitura, todos devem apresentar o comprovante de residência, documento de identificação, CPF, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Poços de Caldas espera o envio de uma nova remessa de vacinas para dar continuidade à imunização por idade no município, que parou devido ao esgotamento das doses que aconteceu na tarde da última sexta-feira. E por falar em Covid, o Comitê Extraordinário de Poços de Caldas publicou neste sábado novas medidas para o enfrentamento à pandemia, válidas do dia 7 ao dia 17 de agosto. A flexibilização foi embasada na melhora dos índices epidemiológicos na cidade, como a queda do número de casos, baixa na ocupação dos leitos de UTIs e o avanço na cobertura vacinal no município. Em relação à última resolução que estava em vigor, a única alteração é nos horários de funcionamento de bares e restaurantes. Agora, restaurantes, lanchonetes, bares, pizzarias, hamburguerias, padarias e similares respeitando o limite de 85% da ocupação total de pessoas sentadas. E funcionam de segunda a sexta-feira, sem limitação de horário, e nos finais de semana, das 5 horas da manhã até as 2 horas da manhã do dia seguinte. Nesses locais, as pessoas deverão estar dispostas nos balcões ou em mesas de até 12 pessoas. Vedada a prática de atividades dançantes e do consumo de alimentos e bebidas fora das mesas. Agora a previsão do tempo para Poços e Região. Manhã de sol e dia de tempo limpo para esta segunda-feira aqui em Poços. A umidade relativa do ar deve variar entre 24% e 72%. A temperatura mínima é de 9 e a máxima é de 23 graus. Em Andradas, a mínima é de 8 e a máxima é de 23 graus. Por lá, também não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 64%. Já em Botelhos, a mínima será de 9 e a máxima é de 24 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.